A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam... Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril, na instância Papilom. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para a sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. Lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrô Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrascão na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrascão na obra. Churrascão na cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforros e Elcamade. Ligue 3524-1422. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 25 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas terá pista de atletismo. O secretário de esportes vai falar sobre o projeto de reforma do estádio da ADEM. E a quinta conferência sobre saúde mental será na próxima semana. O presidente do Conselho Municipal de Saúde dá detalhes deste evento tão importante. E a Secretaria de Saúde realiza neste sábado mutirão de vacinação contra a Covid. A coordenadora do setor de imunização vai dar detalhes da campanha. E Três Lagoas permanecem em estado de alerta para a Dengue. E após aumento de combustível, motoristas buscam alternativas diárias. A senadora Simone Tepte diz que a Petrobras está vendendo a UFN3 sem nenhuma garantia, sem nenhuma cláusula de que o Grupo Russo vai concluir esta obra e ir vendendo a preço barato. Esses são alguns assuntos do RCN Notícias desta sexta-feira. Que quinta desta sexta-feira? E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Me achou? Não, né? Olha a altura do mato. Eu não estou na zona rural de Três Lagoas, não. Estou aqui no Jardim Brasília. Daqui a pouco eu relato esta situação. Tá certo. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, uma reportagem que envolve democracia entre os adolescentes. Ainda mais no ano eleitoral, né? É que são as eleições do Grêmio Estudantil das escolas da rede estadual. É já, já, no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de uma dupla que foi presa com a camionete furtada na BR-158 e também de dois irmãos que acabaram discutindo por conta de uma torneira. A mulher foi agredida e o caso foi parar na DEPAC. Daqui a pouco todos detalhes, Ana. Tá certo. Combinado, Alfredo. Seis horas e trinta e cinco minutos. Agora, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagos e em toda a região. Sexta-feira será de sol com algumas nuvens no período da manhã e sem previsão de chuva em Três Lagoas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a estimativa é de tempo ensolarado com variação de nebulosidade em todo o Mato Grosso do Sul. Para Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus com máxima de 31. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus com máxima de 31. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 com máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 com máxima de 33. E em Água Clara, a mínima é de 23 graus com máxima de 35 graus. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Sextou, Antônio Luiz, bom dia. É, sextou, que delícia. Bom dia, Ana, bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. A 24 graus neste momento aqui em Três Lagos, a umidade relativa do ar está em 69%, ainda mais depois daquela bela chuva. Choveu ontem na sua casa? E choveu na minha casa, tive que correr para pegar a roupa do varal, o uniforme do meu esposo, senão eu ia molhar. É, caiu uma aguinha boa ontem, né? E nós temos o tempo nublado no dia de hoje também. Para você que está acompanhando pela TVCHD e nossas redes sociais, as imagens do Rosildo mostram aí o tempo bem nublado, né? É, pois é, viu? Choveu ontem à noite. Vamos ao vivo com o Isael Espíndola? Porque o Isael tem mais informações para a gente sobre o tempo, afinal de contas ele está nas ruas da cidade. Isael Espíndola ontem à noite deu uma chuvinha aqui em Três Lagoas, hoje as ruas amanheceram em alguns pontos aí, né? Um pouquinho de alagamento. E como que está nesta manhã de sexta-feira nas ruas da cidade? Realmente está nublado? Tem possibilidade de sol? Ou existe essa possibilidade de chover ainda hoje neste final de semana? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana, bom dia ao Totó e bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta sexta-feira. Pois é, Ana, ontem nós avisamos, né, que haveria essa mudança, já que uma frente fria avançava por dentro de Mato Grosso do Sul e ela chegou, a chuva estava prevista para o período da tarde, mas ela chegou durante a noite, né, e a madrugada aí já de sexta-feira. Para essa sexta-feira, o tempo vai continuar assim, ó, nublado. Tem previsão de chuva a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Isso porque é uma frente fria que vem da Argentina, inclusive, Ana, derrubando as temperaturas. Hoje, já pela manhã, nos municípios do sul do estado e também no centro-sul, né, Campo Grande, e os municípios do sul já começam a sentir aí temperaturas bem mais baixas. Só que para nós aqui da Costa Leste ainda vai demorar, viu? As temperaturas continuam amenas. A máxima para hoje é de 32 graus. No final de semana, continua até no domingo ainda, fará 30 graus. Já na segunda-feira, aí sim a gente pode ter aí temperaturas mais baixas por conta desta frente fria que avança por Mato Grosso do Sul. Para o final de semana, muita chuva, hein? Tem muita água vindo por aí, principalmente entre hoje e no sábado. No domingo, será aquela chuva aí, um tempo parcialmente nublado, com algumas chuvas isoladas, mas de acordo com a previsão do CENTEC, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima, e também do site Climatempo, as chuvas mais pesadas serão entre esta sexta-feira e também no sábado. Teremos, então, final de semana aí de tempo nublado, com chuva. Bom para ficar em casa, né, Ana? Volto com você. Muito obrigada, Isael Espíndola. Exatamente, tem vinho bom para estar em casa, né? Para aproveitar o final de semana gostoso. Olha só, o Edmilson João, ele diz, Bom dia, Ana Cristina e a todos do RCN Notícias. Aqui em Água Clara amanheceu o tempo fechado, em alguns lugares já choveu. Olha só, lá em Água Clara também choveu, né? Então, é o que o Isael disse aí, já está chovendo em algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul. A Cris Oliveira Simões, ela diz, Bom dia, Ana. Cestou com um clima muito agradável. Graças a Deus, bom final de semana. Pois é, né, Cris? Que tempinho gostoso, né? Cestou e de uma maneira bem agradável mesmo, né? Sem aquele calorão, sem aquele sol forte, né? O clima realmente está muito gostoso. Obrigada pela audiência, Cris. A Maria Aparecida também já mandou recadinho para a gente. Aqui ela diz, Bom dia, Ana. Na escola Dom Aquino está com mais de 30 alunos, uma sala de aula, né? Que comporta 20 alunos, está com problema de ventilador na escola, está faltando luz, enfim. Ô, Maria Aparecida, a gente vai verificar essa situação lá na escola Dom Aquino Correia, tá bom, minha querida? Muito obrigada pela audiência, a todos vocês que já estão interagindo com a gente, já mandando o seu bom dia, seu recadinho. Fique à vontade, viu, gente? Para comentar os assuntos que estamos abordando. Pode entrar aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, ou tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e TVC, para você mandar o seu recado. 6h41, vamos com o Alfredo Neto agora? Vamos de informações do setor policial. O Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações da polícia. Alfredo, bom dia para você. E quais são as informações? Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Vamos começar por ontem, Ana. Às 5h da tarde, né? Finalzinho da tarde aí de quinta-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Jardim Novo Aeroporto, na rua Antônio Estevão Leal, aonde estaria havendo uma briga entre irmãos. Irmãos esses, acima aí de 50 anos. Ao chegar no local, os policiais conversaram com uma mulher de 62 anos, que relatou aos militares que teria sido agredida pelo irmão mais novo, de 59, que ao chegar na residência embriagada, aonde eles convivem com a mãe de 90 anos, o irmão começou a caçar briga com eles por conta de uma torneira que foi reparada. Esse homem, embriagado, acabou empurrando a mãe de 90 anos, que sofreu uma queda, e a irmã dele, ao tentar auxiliar, levantar a idosa, acabou sendo agredida com um tapa no rosto. O marido dela entrou na briga para impedir que ela continuasse sendo agredida pelo próprio irmão, e a polícia militar chegou a tempo. O homem, ainda na frente da viatura da polícia, continuou fazendo ameaças de morte contra a irmã, o cunhado e a própria mãe de 90 anos. Recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, e lá autuado em flagrante por violência doméstica, agressão, lesão corporal e também por ameaça de morte. O homem vai aguardar a audiência de custódia do regime fechado. A irmã mais velha pediu a medida protetiva para proteger tanto a mãe de 90 anos, quanto ela, que cuida dessa mãe, para evitar que ele vá novamente na residência, embriagado, caçar a briga com elas. Agora vamos aguardar que essa família tenha um pouco mais de paciência. E, Ana, ontem o GITAN, o Grupamento Especial Taxo de Sobremotos da Polícia Militar, fechou a boca de fumo ali no bairro Vilar, na rua Macapá. Um rapaz de 18 anos, que estava vendendo entorpecentes na residência da mãe, foi flagrado pelos policiais e preso em flagrante. O local, que era conhecido como Boca do Tiaguinho, estava funcionando há alguns meses. Os policiais receberam essa informação. Ao chegar no local, o homem tentou correr, foi alcançado pelos policiais, impedindo que se escondesse dentro do imóvel. O rapaz confessou que vendia um entorpecente para os policiais e mostrou os pontos que estariam escondidos alguns recipientes, aquelas embalagens utilizadas para desodorantes, com algumas paradinhas de droga. Em uma embalagem, foi encontrado 4,7 gramas de crack, em outra, 2,7 gramas de maconha, e uma outra com 1 grama de cocaína, além de R$ 47,00. No momento que os policiais estavam fazendo a varredura na casa para ver se encontrava mais entorpecentes, um homem de 18 anos chegou no local querendo comprar entorpecentes, e assim caracterizando, confirmando para os policiais que ali funcionava uma boca de fumo. O rapaz foi levado também para a delegacia e autuado como testemunha para que o depoimento dele servisse como prova contra esse rapaz que estava vendendo entorpecentes. Segundo ele, relatou para os policiais militares, após a mãe dele conseguir um trabalho em um rancho como caseira, ele ficou sozinho no imóvel e aproveitou esta oportunidade para poder fazer do local uma boca de fumo. Agora, no sistema prisional, a polícia espera que mais esse ponto de venda de entorpecentes seja encerrado, e assim dificulte os usuários de entorpecentes a conseguir algum lugar para conseguir comprar um entorpecente ou trocar os objetos furtados por drogas. E daqui a pouco, Ana, volto para falar sobre furto, fios de energia subtraídos, caminhonete recuperada pela PRF aqui em Translagos. Daqui a pouco, com os detalhes de mais ocorrências policiais. Ana? Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. São 6 horas e 45 minutos agora, 6h45. A gente vai falando sobre a Deng, viu? Porque agora nós falamos sobre a previsão do tempo. Choveu ontem à noite aqui em Três Lagoas, em outros municípios também. E esse é um período que a população, os moradores precisam ficar atentos para o acúmulo de água, porque é o período propício, né? Para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, calor e água, ambientes propícios para isso. O Flávio Veras, ele preparou uma reportagem para a gente, falando sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Três Lagoas está em alerta em relação ao número de infectados pela dengue. Apesar da cidade configurar na nona colocação estadual, quando se leva em consideração o número de habitantes, hoje ela ocupa a segunda posição, se contabilizados os montantes de casos identificados ou suspeitos, perdendo apenas para a capital, Campo Grande. Segundo o último boletim epidemiológico da doença, divulgado pela Secretaria de Estado e Saúde, a SES, a cidade já confirmou 106 casos, e 223 estão sendo investigados. Devido ao número elevado, Três Lagoas está classificada pelas autoridades em saúde com um sinal de alerta. Já o Mato Grosso do Sul diagnosticou 537 casos confirmados da doença neste ano. Sim, Três Lagoas é um município endêmico para dengue, todos os anos a gente tem convivido com a doença, com a transmissão da doença. E Três Lagoas tem um trabalho estruturado, então a gente tem agentes em toda a cidade, nós fazemos visitas domiciliárias, casa a casa, a cada bimestre, a cada dois meses, nós percorremos toda a cidade, nós fazemos visitas aos pontos estratégicos, que são as borracharias, os ferros velhos, as floriculturas, a cada 15 dias, e fazemos o bloqueio dos casos. Todo caso notificado de dengue que passa pela unidade de saúde é encaminhado para o setor de endemias, e nós fazemos o bloqueio com a bomba costal motorizada. Então, esses trabalhos são realizados durante o ano todo. Mesmo assim, mesmo nessa situação favorável, nós estamos com números baixos, tem casos na cidade, mas em espalhados, e numa situação bastante favorável, bastante baixa, mas mesmo assim, nós temos o vetor na cidade toda, nós temos encontrado focos nos domicílios, focos de mosquito, e a gente não pode descuidar. Portanto, todo cuidado é pouco. Apesar de estarmos no outono, onde a incidência de chuva diminui drasticamente, o alerta é importante, pois assim como a covid, a dengue também pode matar. Nós estamos saindo de uma pandemia, onde muitas vidas foram ceifadas, pela doença, mas dengue também mata. Dengue é uma doença endêmica, uma doença que, quando é não tratada, não diagnosticada em tempo, pode levar à morte. Em relação aos óbitos, duas foram registradas no estado em 2022. A primeira ocorreu no último dia 14, e a outra, dois dias depois, 16 de março. Para tentar conscientizar e diminuir a propagação do mosquito Aedes aegypti, a coordenadoria de endemias de Três Lagos vem intensificando o trabalho de identificação de focos e orientação da população. A dengue, ela tem circulado durante todo o ano, mesmo no período mais seco e frio, com números mais baixos, mas ela continua tendo casos, tendo circulação do vírus. Então, a população precisa estar atenta com seus criadores. Olhar o seu quintal, não deixar nada que acumule água. O bebedouro do animal, fazer a lavagem com bucha e sabão, pelo menos uma vez por semana, vedar os ralos com tela, tampar os reservatórios de água e fazer a eliminação dos depósitos daqueles inservíveis, plásticos, latas, garrafas PET, colocar para a coleta pública, não deixar nada exposto que possa acumular água. Porque mesmo nesse período mais seco e com a temperatura mais amena, a gente ainda tem risco da transmissão da doença. É, gente, está aí o alerta, então, é importante os moradores, cada um fazer a sua parte, não adianta, não basta só os agentes de endemias, fazer a sua, é importante que cada morador contribua também, mantendo seus quintais, suas casas limpas. Mas por falar em sujeira, em saúde, gente, moradores do Jardim Brasília, aqui em Três Lagos, estão reclamando de mato alto, de sujeira. O Israel Espíndola esteve no bairro e preparou uma reportagem para a gente falando sobre a situação. As fotos mostram alguns visitantes nem um pouco queridos, que surgem nas casas dos moradores do Jardim Brasília. Gambá, rato, escorpião, sem mencionar nas cobras que surgem desta grande área tomada pelo mato. Os moradores do Jardim Brasília, principalmente os que residem aqui no final da rua 15 de junho, estão vivendo um verdadeiro safari. Mas é um safari diferente e com animais nada agradáveis. Aqui surgem escorpiões, ratos, cobras, tudo porque deste terreno que está completamente abandonado. É um terreno hostil. Isso. Cobra, rato, gambá, cavalo, vaca, não falta mais nada. Nada. Nada falta aqui no bairro da gente. Tudo tem um pouquinho. Inclusive, muito terreno baldio abandonado. Sim, muito terreno baldio e principalmente do prefeitura, que é onde escorre a água ali, né? E a gente está com muito problema dos bichos aqui. Tem água parada, está lodo, tem cheiro, muito mau cheiro, forte aqui no bairro da gente. Então, a gente veio pedir uma ajuda para vocês. Na região existe esse canal que escoa toda a água da chuva. Hoje ele está seco, mas é só voltar a chover que toda a água da parte superior da cidade escoa para esta região no Jardim Brasília. Além da água pluvial, desce junto o esgoto, causando mal estar pelo odor. É água que canaliza da chuva, mas ela cai do esgoto também. Então, por isso esse cheiro mal forte que a gente tem aqui no bairro. E é daí que estão vindo esses insetos? Ah, provavelmente, né? Porque tem um mato muito grande para lá, está tudo abandonado, muito alto e está difícil aqui. Está difícil. O que mais preocupa os moradores são as aparições dos escorpiões. Na casa da dona Vivian já foram mortos três. Aqui na minha casa eu já matei três, na vizinha também ela já matou. A gente passa veneno, limpa, mas como está desse jeito tudo abandonado, eles vendem na casa da gente. É, gente, está aí a situação, né? Reclamação dos moradores lá do Jardim Brasília. Ontem a gente recebeu reclamação aqui, o Israel foi lá para conferir essa reclamação que procede, né? Vocês viram aí na reportagem, animais peçonhentos, até cavalo tem lá, né? E o mato toma conta dos terrenos baldios em Três Lagoas. Lamentável, né, gente? Precisa haver conscientização também por parte dos proprietários. A gente sempre fala que não é obrigação do Poder Público estar limpando terrenos particulares, né? O Poder Público tem obrigação de limpar os seus terrenos. Agora, terreno particular é de obrigação do morador. Cada morador tem que fazer a sua parte, tem que colaborar com a limpeza da cidade. E eu volto a repetir, para aqueles, né, que não têm essa consciência, aí precisa doer no bolso, né? A Prefeitura precisa aumentar essa fiscalização e cobrar mesmo, né? Porque não adianta só lá notificar e depois essas multas não são cobradas. Como a gente tem visto agora que tem até o refiz para anistiar, né? Para cancelar essas multas que foram aplicadas em relação aos terrenos baldios. Aí o proprietário sabe que não vai pagar mesmo, não resolve nada, né? 6 horas e 53 minutos agora? 6 e 53? Gente, vamos falando agora sobre a UFN3. Olha só, a senadora Simone Tevitt do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, ela voltou a criticar a negociação da Petrobras com a empresa Rússia Cron para a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados da UFN3 da Petrobras aqui de Três Lagoas. A senadora informou que participou de uma reunião com representantes da Petroquímica esta semana e foi alertada de que a fábrica, a gente está sendo vendida barata e sem nenhuma cláusula que exige que a Acron conclua esta obra. Vamos ouvir o que a Simone disse inclusive na tribuna do Senado sobre esse assunto. Estamos sentindo o desespero do agronegócio porque não tem certeza de ter fertilizantes para a próxima lavoura de outubro, novembro, dezembro. Estamos falando de algo que impacta a produção de alimentos no mundo. hoje são 800 milhões no mundo que passam fome, 27 milhões só no Brasil. Nós podemos estar se essa guerra não terminar e não terminar com urgência, nós podemos estar diante da maior catástrofe, maior catástrofe humanitária da humanidade. E isso não são palavras minhas. O New York Times dá conta de que do Brasil, abre aspas, do Brasil ao Texas, safras estão sendo ameaçadas, projetando aumento mundial da fome, o que a ONU já anuncia como, entre aspas, catástrofe. Mas, matéria na folha de hoje. Os brasileiros podem ficar sem fertilizantes porque não tem garantia apenas de 28% das suas necessidades. os reflexos para o plantio já chegaram nas gôndolas dos supermercados, inflacionado, onde se hoje podemos ainda comprar alimentos. Milhares de brasileiros trabalhadores que compravam, centenas de milhares, já não podem mais comprar. Tem que escolher entre o óleo de cozinha e o arroz, ou entre o arroz e o feijão e o botijão de gás. As perguntas que eu deixo para o ministro de Minas e Energia e para o presidente da Petrobras. Por que vendeu? Por que não terminou e produz? Porque tem gás, entrega fertilizantes, essa fábrica vai dobrar, dobrar os fertilizantes nitrogenados produzidos no Brasil. Ah, não quer produzir porque não terminou e vendeu de uma forma ampla para petroquímicas brasileiras. Essa fábrica está sendo vendida barata, está sendo vendida sem a cláusula exigindo que a Acron termine a fábrica de fertilizantes. E mais, a pergunta é, tem alguma cláusula ali dizendo que esses equipamentos que são os mais modernos do mundo não vão ser depois destruídos no sentido desmontados e levados para a Rússia? Isso é crime de lesa pátria. Não tem nada mais sério do que isso. Isso mostra a falta de planejamento do governo, a falta de competência, a insensibilidade da Petrobras, o total desconhecimento da Petrobras que é nossa, é do povo brasileiro. O Brasil e o mundo dependem da agricultura, da pecuária do Brasil e de países produtores de commodities como o nosso. Hoje nós somos dependentes da Rússia para produzir fertilizantes, colocar comida na mesa da população. 800 milhões no mundo passam fome, 27 milhões no Brasil passam fome. É, gente, está aí então, a declaração da senadora Simone Tepp na tribuna do Senado, são denúncias fortes que a senadora faz, declarações importantes e que a Petrobras sem sombra de dúvidas precisa dar um esclarecimento, gente. O porquê vender essa fábrica tão barata, o porquê não ter isso contido, como a conclusão da obra na cláusula de venda, no contrato de venda. Tem que estar tudo muito embasado isso. É o que a senadora disse, aí o grupo russo vem, compra um patrimônio desse que já recebeu investimento de mais de 3 bilhões de reais, muito mais que isso, já está chegando na casa aí dos 5 bilhões de reais, até porque a Petrobras ela gasta em média quase um milhão para manter aquela estrutura em dia para manutenção. Então, olha o quanto já se gastou nesta fábrica para entregar de mão beijada para os russos e ainda sem contar que a informação é de que eles não vão fabricar fertilizantes nesse primeiro momento. Será uma misturadora. Eu até comentei aqui, a gente falou no início quando foi divulgado que a UFN3 seria vendida para o grupo russo, a gente comemorou, muitas pessoas comemoraram, claro, porque é uma obra que está parada há mais de sete anos, uma fábrica inacabada, seria interessante investidores concluir e terminar, mas desde que seja o projeto inicial, que é o projeto para a produção de fertilizantes aqui na cidade e não para misturar só. A Rússia vem, traz seus produtos, faz a mistura e vende. Isso não é o projeto inicial, esse não é o projeto que foi apresentado pela Petrobras para conseguir, inclusive, uma área daquele tamanho que foi doada pelo governo do Estado, o Estado comprou aquela área, pagou caro pelaquela área, 5 milhões, salvo engano, na época, na época do governador André Puccinelli, e doou para a Petrobras, por meio do município, acabou fazendo essa doação, o Estado comprou, repassou para o município, o município, por sua vez, fez a doação para a Petrobras. Agora, para entregar de mãos beijadas para os russos, sem nenhuma garantia de que eles vão concluir essa obra, de que realmente vão fabricar, produzir os fertilizantes aqui e vão gerar todo aquele emprego que foi falado, atrair as misturadoras, a senadora está correta mesmo em cobrar isso, é um patrimônio desse, gente. Aliás, a Petrobras que tinha que concluir, né, gente, e aí que a gente fala como que o Brasil é falho, como a nossa justiça é falha, deveria obrigar a Petrobras a concluir essa obra. Ah, de repente ela não tem mais interesse, gastou mais de 5 bilhões uma fábrica dessa, depois, ah, eu não quero mais seguir nesse ramo de fertilizantes, não tem interesse, como assim? Como que se gasta um valor desse e fica por isso mesmo? Cadê a justiça? A gente vai continuar acompanhando, né, essa situação da UFN3, cobrando das nossas autoridades um posicionamento diante disso que a senadora Simone Tepte disse. E é importante a própria senadora também buscar a justiça, né, enfim, buscar mais aliados no Senado para ver se consegue impedir isso. Porque já que vai ser vendida barata, não tem cláusula e o Senado, a própria senadora também não consegue reverter essa situação. Sete em ponto. Vamos no intervalinho? Eu já volto com mais informações. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524-1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. O maior lançamento de casas em Três Lagoas, Vilas de Cartagena. São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal. Mensais da entrada a partir de R$ 499,00 e documentação será grátis. WhatsApp 41 991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Agora são sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola. O Israel Espíndola chega com informações para a gente agora a respeito da falta de infraestrutura em bairros da cidade. Israel Espíndola, em qual bairro você está e qual é o problema nessa região da cidade? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou aqui na rua Domingos Rímoli no cruzamento da rua Luiz Silveira Correia. Dois quarteirões ali da Ranufo Marques Leal. E olha a situação aqui neste cruzamento. Não é só neste cruzamento, não, viu Ana? No próximo cruzamento também a gente consegue avistar também muita água empoçada. Bom, por conta do horário, eu já bati aqui em três, quatro casas, né? Para a gente conversar com algum dos moradores. Bom, tivemos um probleminha aí no link com o Israel Espíndola, né? O link travou. Vamos ver se a gente consegue restabelecer contato com o Israel que está falando, relatando esse problema no bairro, né? Já, já, então, a gente volta com o Israel Espíndola. Vamos ao vivo com o Alfredo, então? O Alfredo também não está aí, não? Não? Nem Alfredo, nem Israel. É sexta-feira, hein? É sexta-feira. Então, sexta-feira, né, Antônio Luiz? Então, vamos para cá, então, Antônio Luiz. Olha só, agora são sete horas e cinco minutos. Sete e cinco, gente. A gente, daqui a pouquinho, vai conversar com o pessoal da saúde. Nós vamos falar de uma conferência que vai acontecer aqui em Três Lagos. uma conferência muito importante, viu? Que vai tratar sobre a questão da saúde mental. Já, já, a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos ao vivo, então, com o Alfredo? Vamos lá. O Alfredo Neto chega agora trazendo mais informações do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. No final da noite de ontem, a polícia militar atendeu uma ocorrência aqui em Três Lagos por furto em um padrão de energia ali no residencial OT. A vítima relatou para os policiais que teria sido avisado por pedreiros que o padrão de energia estava violado e os cabos elétricos haviam sido furtados. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil. como não tem câmera, infelizmente, vai dificultar um pouco na investigação, mas sabemos que o doutor Orlando e também o doutor Milano vai conseguir identificar rápido o autor desses furtos. Lembrando que em Três Lagos tem uma lei municipal que tenta coibir essa venda de cobre para os ferrovelhos exigindo que eles tenham comprovação de onde foi adquirido esse cobre, mas, infelizmente, isso não tem coibido a prática criminosa porque muitos ferrovelhos que trabalham na informalidade ainda continuam comprando esses materiais desses viciados em drogas e, assim, mantendo esta cadeia criminosa que continua circulando e fazendo vítimas, que é o usuário comprando esse material, revendendo para esses locais irregulares e, assim, fazendo mais vítimas. decidirão que não tenha consciência de que esse ato prejudica não o poder público, mas sim outras pessoas como ele que dependem do ganha-pão para poder ganhar a vida, dificultando a vida de todos. Agora, Ana, na madrugada de hoje a PRF abordou uma picape Ranger na BR-158 entre Três Lagos e Selvíria. Durante a abordagem, dois homens estavam dentro do veículo que estava com aquela placa latino-americana, aquela placa América do Sul e, durante a checagem, os policiais viram que algo não estava batendo. Ao ser perguntado para um motorista de 24 anos sobre a origem da viagem, ele disse que era comerciante e que estava indo em São José do Rio Preto para Ponta Porã para comprar mercadorias para revender em uma loja lá naquela cidade do interior paulista. O Carona disse que não conhecia o motorista, não sabia da viagem e que teria pego uma carona, mas também não disse para onde ia. e de onde tinha havido. Estranha a conversa, os policiais fazendo a checagem quando veio a confirmação de que aquela placa, tanto frontal como traseira, pertencia a um veículo True Blazer da Chevrolet e não ao Ford Ranger. O rapaz confessou que o veículo era roubado e que ele teria recebido um dinheiro para levar o veículo até Ponta Porã onde seria entregue para traficantes e, posteriormente, o traficante que fez o furto dessa caminhonete, o roubo dessa caminhonete, receberia o pagamento em entorpecentes. A dupla recebeu voz de prisão, foi trazida para Traslagoas junto com o veículo e o proprietário também de São José do Rio Preto foi informado que o carro foi recuperado aqui em Traslagoas. Agora, a polícia civil de Traslagoas e Silvinha trabalham para tentar identificar quem é o intermediador que ia pegar esse veículo em Campo Grande e levar até Ponta Porã para entregar para os traficantes para que depois fosse creditado para a quadrilha o entorpecente como pagamento desse veículo. Fora isso, Ana, tivemos uma quinta-feira tranquila, felizmente, sem violência mais grave como esfaqueamento dessas coisas e esperamos que o final de semana seja assim e que esse tempo um pouco ameno traga um pouco de tranquilidade para o final de semana dos Traslagoenses. Um ótimo final de semana para você, Ana, para o Antônio Luiz e para todos. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Já já a gente vai com o Israel Espíndola que vai trazer detalhes desse problema nesse bairro da cidade porque agora a gente vai falando sobre saúde, gente. Vai acontecer aqui em Três Lagos uma plenária temática sobre saúde mental. Será agora na próxima segunda-feira dia 28 de março. Para a gente falar sobre esse assunto eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Milton Gomes Silveira e a Bruna Queiroz que é enfermeira e assessora da Secretaria de Saúde. Vamos falar sobre esse assunto tão importante que será debatido na próxima segunda-feira. É isso? Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Olá, Bruna. Bom dia, Ana, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente falar da divulgação desse evento. A nossa plenária temática de saúde mental ela pretende discutir propostas para a melhoria da rede de atenção psicossocial. Então nós temos diversos profissionais inscritos, trabalhadores da saúde, controle social como aqui presente, gestão, para discutir as políticas de atenção à saúde mental e que nós vamos propor para que as esferas federais, estaduais até municipais possam implementar essas melhorias que a gente pretende para a saúde mental nos próximos anos. E como que está a questão da saúde mental em Três Lagoas? Tem muitas pessoas que precisam de ajuda, precisam de apoio. Como que está esse serviço na cidade? A plenária temática ela vem num momento muito peculiar. Nós estamos saindo da transição da saída da pandemia onde a saúde mental ficou em evidência. O sofrimento psíquico ele emergiu de tal forma e as pessoas ressignificaram muitas coisas da pandemia. E a saúde mental ela veio com uma pauta principal. A plenária temática ela vem acompanhando na estapa estadual e nacional e ela vem trazer propostas justamente para pensar no âmbito municipal os meus serviços hoje CAPES 2, CAPES AD, residências terapêuticas, ambulatórios, eles estão atendendo a contento? Eu tenho públicos de transtornos de neurodesenvolvimento que precisam de apoio também? O que nós precisamos implementar, redimensionar e avançar nessa assistência? Não só no âmbito municipal mas como nacional. Pois é, uma das reclamações que a gente sempre recebe é justamente sobre essa questão de dificuldades para você conseguir passar para o psicólogo, psiquiatra, tudo isso envolve no conselho de saúde, por exemplo, Milton, vocês têm recebido esses tipos de reclamações? Sim, infelizmente na área da saúde sempre se tem reclamações do serviço prestado. Eu sempre falo que o SUS, especialmente, a atenção básica ele é um dos melhores serviços que existe. Agora, quando você começa a subir da atenção básica para média, alta, complexidade, começa a ter os problemas porque as demandas são grandes e nem sempre os gestores conseguem, uns por não ter recursos, outros por falta de políticas próprias para isso mesmo, de investimento para essas áreas e acaba comprometendo a atenção da população usuária. Porque são serviços que não são considerados de urgência, mas são serviços que têm, causam transtorno, causam mal-estar nas pessoas e com isso as pessoas buscam esse serviço e às vezes demoram muito. e do ano 2020 para cá com o problema da pandemia, se esse problema já não era bom, ficou pior, né? Por quê? Porque houve demanda reprimida e nem sempre o poder público consegue zerar essa fila de espera em vários serviços que são prestados aí, que é considerado eletivo, mas que são de muita importância para as pessoas. Nessa área de saúde mental, apesar de ser um serviço um pouco diferenciado, que tem um público específico, a família que busca, mas também tem dificuldade porque a porta de entrada até chegar no tratamento propriamente dito, às vezes tem alguma dificuldade. E principalmente a questão de especialistas também para essa área, né? Isso, e é um tema muito importante como o Milton levanta, Ana, é a questão que a gente tem que trazer também a saúde mental para a porta de entrada, como o Milton muito bem disse. Porque o portador de transtorno, de sofrimento mental, ele não precisa chegar até o especialista, ele deve começar a ser assistido desde a sua entrada. Então, nossa atenção primária deve estar cada dia mais fortalecida e preparada para acolher, oferecer um atendimento oportuno, e aquele paciente que vai até o atendimento psiquiátrico, que seja lá o especialista realmente, ele já foi assistido e foi filtrando a sua maior necessidade. Porque se a gente for todo mundo no sofrimento psíquico, uma depressão, se for esperar só por um especialista, o SUS nunca vai dar conta, né? Então, nossa rede, a especialidade, atenção primária, o hospital, ele deve aprender a lidar e a conduzir o paciente psiquiátrico, o transtorno mental em toda a sua assistência. Até porque o paciente, quando precisa de um tratamento mais específico de um especialista, quando ele já está num grau de dificuldade maior da doença, uma crise mais aguda. Porque o início de uma depressão, hoje a maioria dos profissionais, clínicos de modo geral, está apto a fazer o tratamento inicial. Aí tem aquelas patologias que são já permanentes, crônicas, o que tem é acompanhamento, no caso, as unidades que tem handicap, são para dar assistência permanente. Mas, eu vejo ainda como a importância dessa discussão, até porque, desde quando da reforma que o sistema mental, reforma psiquiátrica, e tem havido alguns rumores de retorno ao velho sistema, então, essa discussão dessa saúde mental no Brasil, hoje, ela é fundamental para que a gente reafirmar que aquela reforma tem que cada vez avançar mais, não regredir no aspecto de voltar ao isolamento, voltar àquela situação que era lastimável que acontecia nesses hospitais psiquiátricos que tem no Brasil. Esses manicômios, a nossa luta antimanicomial, nós não queremos excluir o paciente de saúde mental, ele deve estar inserido no dia a dia, nas unidades, no ambiente de trabalho, porque todos nós, hora ou outra, podemos ser pacientes da rede de atenção psicossocial, então, inserção importante. Exatamente, por isso que é importante, né, Milton, as pessoas participarem dessas conferências, dessas plenárias, discutir, levar a sua sugestão, a sua reclamação, a sua opinião, é por meio dessas conferências, enfim, dessas plenárias que a gente consegue melhorar o serviço, né? É, porque a visão da população, ela é importante em qualquer serviço, né? Quem recebe o serviço, que é o público final, quando ele participa, ele também traz a visão dele para se debater, porque às vezes nós, que estamos aqui inseridos hoje, ela é da área da saúde, eu não sou, mas estou... Está do ladinho, né, Milton? ...participando junto aí, a gente tem uma visão, mas o usuário final tem outra visão, então é importante essa junção desses dois segmentos para que aí no debate você melhore a criação de estratégia de outras ideias de aperfeiçoamento do sistema. O sistema de saúde nunca é perfeito e nunca vai ser 100% perfeito, por quê? Porque há demandas que cada dia difere, que vai aumentando e tudo mais, e isso faz com que a população participando, ela esteja também trazendo os problemas que ela vive no dia a dia e com isso contribuindo para a melhoria do sistema, né? Com certeza. E onde que vai acontecer essa plenária? Qual o horário? Quem pode participar? É aberto para toda a população? Como vai funcionar? Certo. As inscrições foram abertas até ontem às 22 horas, mas no dia também a gente vai fazer um credenciamento local, né, para não limitar o público. A gente teve um número bastante significativo de inscrições e justamente por isso a gente está aqui passando nas mídias para divulgar a mudança de local. Em primeiro, a Lomã ia ser na Câmara Municipal. Devido ao grande número de inscrições, ele foi transferido para o auditório da UFMS Campus 2 em frente à nossa antiga Amabel das 8 da manhã até às 4 da tarde na segunda-feira dia 28. Esperamos por todos lá, usuários, familiares, trabalhadores da saúde, gestores, prestadores. Então, qualquer pessoa que tiver alguma opinião, sugestão, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, pode participar então. Pode participar e é muito importante a gente falar do produto dessa plenária. Nessa plenária serão emergidas, serão criadas 12 propostas, até 12 propostas, que serão encaminhadas para o Estado e depois, possivelmente, até mesmo pode chegar à Conferência Nacional e trazer uma mudança na nossa Política Nacional de Saúde Mental. Então, a gente está aqui com um espaço de discussão para mudar o SUS. Então, vamos aproveitar. É bom registrar que, apesar dessa plenária, a gente tem o objetivo principal dela seria tirar essas propostas para levar a Estadual e posteriormente para a Nacional, também, além de eleger os delegados. Porque a plenária, ela é diferente, a plenária não, a macro é diferente dessa. Só vai participar da macro quem sair delegado dessa plenária. Não é aberto já na outra para participação como é essa. Essa é a discussão local. A macro regional, nós vamos ter aqui representantes dos dez municípios que compõem essa nossa região aqui e lá vai discutir, mas já os temas tirados aqui, vai discutir lá, mas não mais aberta para todo mundo. Então, esse é o momento de todo mundo participar. E também, nessa plenária, pode ser sugerido alguma mudança para ser uso aqui, de aplicação aqui mesmo. Algum problema possa melhorar aqui, já que é um debate sobre saúde local. Gestores vão estar participando. Exatamente. E sem contar que vai estar o pessoal que conhece do assunto, vai falar, vai ter uma palestra primeiro para abrir o debate. Isso é importante que as pessoas vão receber as informações e aí pode haver os questionamentos, pode haver as sugestões, que é importante. A gente surpreendeu, até favorava a Bruna, a gente estava conversando, porque tivemos um número de inscrição bem elevado. Espero que essas pessoas compareçam, porque aqui em Trinjago não é muito comum isso. É verdade, a gente sempre fala que as pessoas gostam de reclamar, mas quando tem o momento de participar, as pessoas não participam. Mas é importante, viu gente, se você tem interesse nesse assunto, tem alguma reclamação, alguma sugestão, vai ser na próxima segunda-feira, lá no auditório da UFMS, Campus 2, bem em frente ao antigo prédio da Mabel, é aberto para a população, você pode participar das oito às? Às quatro da tarde. Obrigada, Bruna. É o importante que é na entrada da universidade lá, não é o primeiro auditório da esquerda. Vem no comecinho ali, não precisa estar no fundo não, viu gente? Obrigada, viu? Obrigada a você. Eu que agradeço, né, Cristina? Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, vamos lá com o Israel Espíndola, o Israel chega então com informações ao vivo para a gente, direto das ruas, da cidade. Israel Espíndola, você está em qual bairro de Três Lagos e qual é o problema aí nesse bairro? Bom dia, Ana, bom dia a todos, eu sou no bairro Nova Alvorada, na rua Domingos Rímoli, bem no cruzamento da rua Luiz Corrê, dá uma olhada nessa situação, essa poça de água, podem achar que foi por conta da chuva dessa madrugada, Ana, mas acontece que esse problema já perdura aqui por mais de 20 anos e ao meu lado está aqui o Carlos Viana, que é morador bem do lado dessa lagoa. Carlos, é um problema que vive aqui com vocês constantemente. direto, eu já convivo aqui há um ano e meio, né, e sempre foi assim, desse jeito. E aqui sempre tem movimento de carreta, passa aí tudo, e só piora, né, que vai aumentando o buraco, e tem uns caminhões também ali de cima, que passam aí, e fica assim. Agora, Carlos, de onde que é essa água, de onde que vem essa água? Então, quando não chove, é um pessoal que solta água lá de cima, essa água vem e imposta tudo aí, ó, e fica desse jeito. Aí o pessoal fica aqui passando em cima da calçada, ou lá por cima lá da, da outra calçada lá, e fica assim, né? Ou seja, é um problema que traz prejuízos aqui para os moradores, além de o trânsito em cima da calçada, também tem um risco aí de insetos, mosquitos, essas coisas. Ah, com certeza. Só ali já apareceu vários bichos ali já. Aqui em casa, aqui também já apareceu. E é complicado, né, cara? Tá certo, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Ana, vem aproveitar com o repórter cinematográfico, Roseldo, para mostrar bem aqui nesse cruzamento. Olha só, Ana, essa é a dimensão aí dessa poça de água, conforme o morador Carlos estava dizendo que isso aqui não é resultado da chuva que caiu nessa madrugada. Quando chove, a situação piora ainda mais. É uma água que vem ali da Ranufo Marques e acaba empossando aqui e prejudicando, é claro, quem mora neste cruzamento, na rua Domingos Rímoli com a Luiz Correia. Bom, essa água parada, além de trazer o prejuízo para quem mora na região, ainda estraga aqui a via, porque conforme os carros vão passando, vai aumentando ainda mais o buraco. E o desejo dos moradores é que haja, né, uma canalização para que essa água possa seguir, correr, né, e não ficar empossada aqui, trazendo aí esse prejuízo para quem mora na região. Ana, volto com você. Tá certo, Israel, muito obrigada pela tua participação. Pois é, complicado, né, gente, olha só, um bairro tão habitado, né, casas ali para tudo quanto é lado e a rua aí, toda lagada, sem asfalto, olha, a falta de infraestrutura, né, de ver casas ali no bairro e precisa, né, gente, resolver esses problemas. tomara que a prefeitura coloque essa rua aí no cronograma, né, para receber as obras aí de drenagem e também de pavimentação asfáltica. Olha a situação, né, bairro habitado, bairro importante da cidade. Tá registrado aqui. E se você tem reclamação, viu, gente, pode ficar à vontade, pode solicitar a nossa reportagem, a nossa equipe vai até vocês para conferir realmente a situação e para a gente cobrar providências das nossas autoridades. 7h23, eu quero agradecer, inclusive, aqui a audiência da vereadora Sayuri Baez, né, ela diz, bom dia, Ana Cristina, bom dia, Tres Lagos, admiro o trabalho do doutor Milton à frente do Conselho Municipal de Saúde da nossa cidade, pessoa muito competente. Realmente, viu, Sayuri, o Milton entende bastante de saúde, né, já está aí no Conselho há bastante tempo acompanhando esses problemas relacionados à saúde. É importante a gente ter voluntários, né, pessoas, assim como o Milton, participando do Conselho. Obrigada pela audiência. Quero agradecer também a Fer Ribas Escalanze, né, Fer? Ela diz, bom dia, Ana. Na questão da UFN3, vocês da mídia têm papel fundamental, né, vocês são a voz do povo treslagoense e através de vocês temos conhecimento do que está acontecendo. A informação verídica vem de vocês, contamos com vocês nesse processo. Realmente, viu, Fer, a gente continua acompanhando esse problema aí da venda da UFN3, enfim, em relação a todos os processos, nós vamos continuar acompanhando e cobrando das nossas autoridades informações mais claras a respeito desse processo de venda da fábrica, né, porque é lamentável se proceder a essa informação que a senadora Simona Tebbit disse, agora, que não existe nenhuma cláusula aí que obrigue o grupo russo concluir a obra e até mesmo fabricar os fertilizantes. Sem contar que, segundo a senadora, a fábrica está sendo vendida a preço de banana, apesar que a banana está cara ultimamente, né, Antônio Luiz? Mas está baratinha essa fábrica, não, Fer? A Petrobras precisa esclarecer melhor aí a respeito desse processo de venda, apesar, né, que a Petrobras é tão fechada para esses assuntos, a gente solicita, solicita informações e nada, segundo a estatal, permanece aquele comunicado de fevereiro que a fábrica está à venda e eles continuam a negociação com o grupo russo. Agora, 7h25, Gustavo Oliveira também na audiência, né, ele diz, olha, é uma vergonha, inadmissível uma cidade do Porto de Três Lagoas ainda enfrentar esse problema da falta de infraestrutura. Nós mostramos aí agora há pouco, né, essa questão da rua lagada, eu estou recebendo inclusive aqui o recadinho da moradora que passou para a gente essa reclamação, né, a Alice que solicitou a nossa reportagem lá, ela diz, Ana, muito obrigado por tudo, acabei de ver a reportagem, valeu muito, né, ainda bem que vocês falam mesmo, precisamos de pessoas assim, voz ativa, muito obrigado, é a Alice, moradora do bairro. Ô Alice, nós que agradecemos, viu, por você ter entrado em contato com a gente, por ter solicitado a nossa reportagem, a gente que agradece vocês moradores, que é o que a gente fala, às vezes não tem como a gente saber de tudo, né, o que acontece na cidade, todos os problemas, a gente corre bastante atrás, anda aí pelos bairros, mas é importante essa participação dos moradores, esse feedback é fundamental para que a gente consiga resolver esses problemas, obrigada, viu Alice. 7h26, vamos no intervalinho, gente, eu volto para falar sobre a campanha de vacinação contra a Covid, amanhã tem vacinação, quarta dose, inclusive, viu gente, e já já nós vamos falar também sobre a pista de atletismo que terá aqui em Três Lagoas, reforma do estádio da ADE, enfim, temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e EUCAMAD, ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção com Explosão de Prêmios e tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Brasil MediCard! Estoque materiais de construção! CRC VET! Marejão das Baterias! Contrate Vistoria! Depósito de Gás Avenida! Inova Tec! Destaques celulares! Restaurante bacana Marina do Lago! Laboratório Biocito! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time! Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidade Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Grupo RCN acredita que 2022 é um ano decisivo para toda a cadeia produtiva depois de tudo o que já passamos. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, compre em Três Lagoas. Dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março, mês do consumidor. comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Sete horas e trinta minutos, agora sete e trinta, e agora nós vamos conversar ao vivo com a Humberta Zambuja, que é coordenadora do setor de imunização, porque amanhã, gente, sábado, tem campanha de vacinação aqui em Três Lagoas. Vacina contra a Covid ainda, né, Humberta? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. Estamos aqui mais uma manhã trazendo essa quentinha, né? Sim, amanhã é dia de campanha de vacinação também. E qual o público para ser imunizado amanhã, Humberta? A novidade deste sábado, Ana, é que além de todos os públicos que nós já vínhamos vacinando, nós vamos dar início também à quarta dose das pessoas a partir de 50 anos de idade que já tenham aí no mínimo quatro meses da terceira dose da última vacina contra o Covid. Então, só para quem tem 50 anos. Não adianta, às vezes, as pessoas pensam, ah, eu já tomei há quatro meses atrás, né? Então, eu posso tomar? Não, tem que ter 50 anos. É, isso é uma resolução, né, da CIB, que é do dia 21 de março, ou seja, acabou de acontecer. Nós estávamos no estado de Mato Grosso do Sul liberando a partir de 60 anos, além dos imunos suprimidos, para a quarta dose. Então, do dia 21 de março agora, essa resolução da CIB veio trazendo também os indivíduos a partir de 50. Então, tem que ter os dois critérios, 50 anos e, no mínimo, quatro meses da terceira. Qual o local que vai acontecer essa vacinação? Já está acontecendo em todas as unidades de saúde, durante o dia todo, no horário de atendimento das salas de vacina, e no sábado estaremos também lá na central de imunização para estar aplicando mais essa dose. Humberto, quem não tomou, por exemplo, tem gente que não tomou a primeira dose, ou quem não tomou a segunda e a terceira, pode tomar? Não, é porque, eu não acredito, será que existe gente que não tomou a primeira dose? Existe, acredite, existe de tudo nessa vida. Ainda mais se tratando da Covid, né Humberto? Sim, existe. Estamos de portas abertas para quem não tomou ainda a primeira dose, para quem não tomou a segunda, para quem não tomou a terceira e para quem se enquadra no critério de receber a quarta dose. Então, a central está ali, ainda atendendo Covid, quem não tomou se apresse em tomar, porque nós vamos estar partindo para um outro assunto logo, logo, que é a campanha de influência. Então, quem não tomou ainda vacina do Covid, vá, porque depois, futuramente, vai ser só nas unidades mesmo, não vamos mais estar oportunizando aos sábados, por conta de que temos a campanha de gripe, temos outras pautas, né? Agora, as unidades estão conseguindo absorver com tranquilidade a demanda da vacina do Covid. Então, quem não tomou ainda, há tempo. Humberto, vocês acreditam que esse ano encerra essa vacinação contra o Covid ou ela será permanente, será anual? Nós acreditamos, Ana, que por questões de controle mesmo, epidemiológico, ela venha a ser uma vacina anual, porém, assim, uma vacina na nossa rotina, do dia a dia das unidades. Não será uma única campanha anual, tal qual é a da gripe, por exemplo. Eu acredito que ela vai incorporar a rotina e ficar direto, né, nas unidades da atenção básica à saúde. Mas a oferta da vacina do Covid, ela é uma realidade que não vai retroceder. Ainda, agora com essa redução considerável, né, inclusive de casos, mortes também, ainda tem procura nas unidades de saúde ou é baixa a procura pela vacina contra a Covid? A procura está realmente muito baixa, né? A gente sabe que a população tende a procurar mais quando há casos e principalmente quando há óbitos. Infelizmente, é assim que a gente funciona, né? Mas a procura existe, porém, muito, muito devagar. Por exemplo, na vacina específica das crianças, a gente vem mantendo aí a estrutura de vacinação lá na clínica da criança, tanto durante a semana como também aos sábados. E tem dia que tem aí 14 doses da vacina, o dia inteiro, 14 doses de vacina para as crianças. Quantas pessoas já foram vacinadas em Três Lagoas, Humberta? Até agora, como primeira dose, nós já fizemos 104 mil doses, né? De um universo aí populacional de 125 mil. Então, a gente acredita que, teoricamente, todas as pessoas a partir de 5 anos estariam, né? Vacinadas. Mas, não é a realidade, nós estamos ainda com 45% de cobertura para as crianças, o que realmente nos preocupa, porque as crianças, elas podem até não vir a ter sintomas da doença, mas ela é, sim, um vetor de transmissão do vírus para os indivíduos adultos, para os indivíduos imunossuprimidos e para os idosos. Mertes, você acredita que a partir de quando já começa a baixar? Agora está 50, vocês acreditam que até o meio do ano vai poder liberar para outras idades, para a maioria, pelo menos? Visto que a oferta da vacina está estabilizada, não é mais aquele sufoco que nós passamos no começo da campanha que as doses vinham realmente regradas, né? Que a gente tinha que ir abrindo por grupos e atendendo aos poucos. Então, visto que a oferta está estabilizada, eu acredito que em menos de um mês já, né, vai baixar para 40 anos e assim, né, gradativamente até os 18 anos, que é a meta do adulto, né? Que é a partir de quando a gente começa a atender o adulto, porque é uma realidade, a vacina está aí, as doses existem, as geladeiras estão estocando vacina, tanto no município de Três Lagos como na central estadual, ou seja, está disponível para todos os municípios do estado, então eu acredito que em menos de um mês, Ana, a gente consiga abaixar para a próxima década que é a de 40 anos. Bom, para mim pode vir a quarta dose, viu, Antônio Luiz, toma sem problema nenhum, não contrair Covid, graças a Deus, e vacina, um braço sim, sou a favor da vacina. É o que eu sempre digo, a vacina é a nossa, única grande esperança. Exatamente, e por falar em vacina, Humberto, agora em abril, tem nova campanha de vacina contra a gripe? Exatamente, Ana, a vacina contra a gripe, ela é uma campanha sazonal que começa aí no período anterior, né, o período que antecede o inverno, para que quando chegar o inverno, nós já estejamos realmente, efetivamente, protegidos contra a gripe, né, então ela começa, ela se inicia agora no dia 4 de abril, onde estarão sendo contemplados dois grupos apenas, neste primeiro momento, nessa primeira etapa, a gente sabe que a campanha da gripe, ela é por etapas, nesse primeiro momento, nós atenderemos todos os profissionais de saúde, e também os idosos, a partir de 60 anos, no mês seguinte, ou seja, no dia 3 do 5, é que nós iniciaremos a segunda etapa, que aí sim vão entrar todos os outros grupos prioritários, né, que são os professores, que são os doentes crônicos, né, Forças Armadas, enfim, todos os outros grupos contemplados, serão no dia 3 do 5, então agora, de 4 do 4 até 2 do 5, apenas profissionais de saúde e idosos a partir de 60 anos, e temos mais uma novidade também esse ano, Ana. Qual a novidade mesmo? Além da campanha de gripe, estará acontecendo, né, paralelo a ela, a campanha contra o sarampo, né, a gente vem aí, nessa corrida, né, contra o sarampo, desde 2018, a gente está travando uma luta cerrada contra o sarampo, e a novidade deste ano é que, junto com a campanha da gripe, estará sendo oferecida a vacina contra o sarampo, neste primeiro momento, também só para os trabalhadores da saúde, visto que o idoso não pode tomar a vacina contra o sarampo, porque é uma vacina de vírus vivo. Então, neste primeiro momento, para os profissionais, e no dia 3 do 5, é onde iniciarão as crianças, né, para a campanha contra a influência, iniciará também a campanha contra o sarampo. Então, todas as crianças, eu repito, todas as crianças menores de 6 anos, ou seja, até 5 anos completos, deverão se vacinar contra o sarampo, independente aí, se a carteirinha está em dia, elas terão que comparecer nas unidades. Depois os adultos também poderão tomar, ou, Humberta? Para os adultos, ela já está disponível na rotina. Então, todos os adultos têm que ter aí, pelo menos, duas doses, né, da vacina, até 39 anos, tem que ter pelo menos duas doses. Então, quem não tomou ainda, ou não tem nenhuma dose, pode procurar a unidade, que já está disponível na rotina. Mas, o foco da campanha será, para os profissionais, e para as crianças menores de 5 anos. E quem não sabe se tomou a vacina contra o sarampo, como que faz, Humberta? Bora lá, no posto, verificar, né, vamos olhar no sistema, tanto o sistema local, como o sistema nacional de informação, tem aí os dados, né, que a gente pode estar rastreando, o histórico vacinal do indivíduo. Então, quem não tomou, quem não tem carteirinha, ou quem perdeu a carteirinha na mudança, né, Ana? Vamos lá, ou quem o cachorro comeu a carteirinha, vamos lá no postinho, vamos verificar, né, na unidade básica de saúde, vamos verificar o histórico vacinal, e colocar assim em dia. Então, até 39 anos, quem não tem nenhuma dose, tem que ter duas doses, aí a gente aplica com intervalo mínimo de 30 dias. Agora, se o indivíduo já tem uma dose, ele toma só mais uma. Importantíssimo, a gente também fazer uma barreira sanitária contra o sarampo. Com certeza, Humberto, a gente quer agradecer pela sua presença, muito obrigada, e seja sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço, Ana, e reforço aqui o convite, adultos, neste sábado, na central de imunização, no período da manhã, encerramos as atividades ao meio-dia, e ainda as crianças menores de 5 anos, procurar também a unidade da clínica da criança, para se vacinarem, quer seja com a primeira dose, quer seja com a segunda, porque a imunidade só acontece após a segunda dose. Está aí, a gente conversou com Humberto Zambuja, coordenadora do setor de imunização, falando sobre vacinação, 7 horas e 40 minutos, vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande, com a participação do Geliel, que chega com informações para a gente, direto da capital. Geliel, quais são as informações hoje? Bom dia para você. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana, muito bom dia a todos que estão com a gente, nessa manhã. Bom, você relato, hoje, durante a, perdão, ontem, durante a fronteira, um grupo fortemente armado, perpetua um ataque a uma mansão, na noite de ontem, dia 20, de um cavaleiro. O cenário foi palco de mais um episódio, praticamente cinematográfico, onde uma residência de alto padrão, no bairro Virgem Cacupé, foi crivada de disparos de fuzil. Informações são de que o morador do imóvel, que tinha descoberto, que seria alvo de um ataque, que surgiu do local. A suspeita inicial é de que o imóvel seria do narcotraficante Edson Salinas Benites, o Reguassu. O fato é que centenas de cápsulas de calibre de fuzil 556 e 762, além de cápsulas de pistola 9mm, ficaram espalhadas pela mansão, bem como cacos de vidro e outros móveis destruídos. Caiu um temporal em Pedro Juan Cavaleiro, no momento do tiroteio, que durou cerca de 10 minutos, e acabou aterrorizando os moradores. Marcas de disparos ficaram por toda a fachada da residência, em uma caionete Hilux, e nos vidros blindados, na parte superior do sobrado. Quando a polícia chegou no local, os criminosos já haviam fugido. Pouco tempo depois, dois veículos também foram incinerados, em uma das saídas da cidade, ainda na confirmação de feridos, nem mesmo de presos após o tiroteio. Edson Salinas foi preso por ordem do Ministério Público, por transgressão da lei de armas, para posterior investigação, bem como a sua companheira. tá certo, Juliel. Muito obrigada pela tua participação, 7h42, eu vou no intervalinho, e já já eu volto para conversar com o secretário de esportes, gente, porque temos novidades, viu? Três Lagos terá uma pista de atletismo, o estádio da Adem vai passar por uma reforma, já já o secretário dá detalhes sobre esse assunto. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Explosão de Prêmios! Explosão de Prêmios! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! O maior lançamento de casas em Três Lagoas! Vilas de Cartagena! São casas de 64 metros quadrados com quintal, suíte e garagem para dois carros. Condições exclusivas de lançamento. Zero de sinal! Mensais da entrada a partir de R$ 499,00. E documentação será grátis! WhatsApp 41991050041. Um empreendimento com a qualidade TECOL! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. 7 horas e 46 minutos, agora 7h46. Gente, e agora a gente vai falar de uma notícia muito boa, uma notícia muito importante para o esporte que vai incentivar, vai motivar quem pratica o esporte em Três Lagoas, principalmente o atletismo. Vou deixar para o secretário de Esportes, o Antônio Realino, falar sobre essa novidade. Secretário, eu gostaria de agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos os colaboradores do RCN, bom dia especial a toda a nossa população, ouvindo isso aí do RCN Notícias. É um prazer, né, Ana, poder estar aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, final de semana, batendo na porta aí, e poder trazer uma notícia dessa maravilhosa, que sem dúvida nenhuma, Ana, para mim, eu não tenho dúvida, vai ser um marco na gestão, na nossa gestão, prefeito Antônio Guerreiro, onde eu tenho orgulho de fazer parte, como secretário, de uma pasta tão importante como a Seja Juvel, que a gente vem perseguindo esse sonho há anos. desde o início da minha vida pública, como vários mandados de vereador, a gente sempre cobrando, sempre questionando, e os professores ali do atletismo, ontem, nesse anúncio do projeto, que falta ajustar alguns detalhes, que a gente chamou os professores para discutir junto com o prefeito, com o secretário de infraestrutura, Adriano, A felicidade de poder estar aqui hoje anunciando uma reforma geral no estádio da Aden, com uma pista que é o sonho de todos os desportistas do nosso município, não é só o atletismo, é uma reforma geral com a pista de atletismo oficial emborrachada. Isso significa que nós vamos poder trazer competições de nível nacional e internacional, Ana Patrícia Lagoas. São poucos municípios que têm esse privilégio de ter uma gestão que realmente se preocupa com o esporte do seu município, principalmente depois da gente estar saindo de um período crítico, tivemos várias vidas ceifadas em relação à pandemia, e agora é um presente realmente antecipado de Natal que a administração vai dar para a população de Três Lagoas. Pois é, né, Realina, a gente sabe que Três Lagoas é um celeiro de atletas, tem aí o Zequinha Barbosa, que é de Três Lagoas, conhecido mundialmente, e tantos outros atletas que já passaram aqui por Três Lagoas, que saíram daqui, e constantemente a gente tem divulgado atletas aí do professor Reinaldo, as alunas ali participando de competições e trazendo troféus, medalhas para Três Lagoas. Isso é muito importante, né, porque mesmo sem infraestrutura, porque a gente sabe como que está a situação ali do estádio da Ada, e não é uma pista para o atletismo, e mesmo assim, essa meninada... Exatamente. Então é maravilhoso isso, né? E dizer aos nossos ouvintes que ali a gente vai ter a sede, nós estamos ali incorporando nesse projeto, a sede administrativa da Seu Juvel vai ser ali no estado da Ada, e nós vamos ter uma sala de academia para poder fortalecer a musculação dos atletas, vamos ter ali um refeitório, para dar lanche para as crianças do projeto, Enfim, é show de bola, Ana, até porque o prefeito já anunciou agora, já deu ordem de serviço para fazer ali a abertura daquela avenida Custódia Andris, vai ser um projeto muito bonito, com iluminação de LED, e não poderia ficar na situação que está, vai tirar aqueles muros, vai ficar aberto com o alambrado para ter visibilidade da pista, do campo de futebol, enfim. É uma obra importante, que sem dúvida nenhuma, como eu disse para o prefeito, vai ficar marcado, né? A gestão, Anjo Guerrero, vai ficar marcada na história de Trelagoso em relação ao atletismo, ao esporte, por uma obra tão importante, né? Da envergadura que é essa reforma da Ada. E além do zelo que a gente tem, o carinho, né, Ana? Porque ali é a Ada, né? É a Associação Noroeste, Desportiva Noroeste. Então, tem uma história ali, ali começou a vida de Trelagoso, ferroviário, todos ali. Eu joguei, eu tinha 8 anos, 10 anos de idade, eu joguei futebol ali no estado do Noroeste, do nosso saudoso treinador TT. Enfim, é muito gratificante eu poder hoje estar ocupando uma pasta importante como secretário, estar realizando, né, esse sonho, que não é só meu, é o sonho de toda a população de Trelagoso. Sem sombra de dúvidas. E vai possibilitar que mais alunos, né, participem, porque mesmo com aquela situação, é o que eu disse do estádio, ainda tem tantos jovens ali participando, competindo e tendo um espaço, um centro de treinamento bonito, adequado, preparado. Sem sombra de dúvidas, isso vai contribuir para atrair mais alunos participando. Sem contar que é um patrimônio, o estado de idade, precisa ser preservado, recuperado. Tem uma previsão, secretário, para quando esse projeto começa e qual é o valor desse projeto? Adriano, aí agora é com o prefeito, né, e o secretário de infraestrutura, Adriano, eu acredito que até junho, né, pelo menos nós que conversamos ontem lá na reunião, até junho deve apresentar o projeto pronto na executiva, e aí é questão do prefeito ver, a questão de canalizar esse recurso e anunciar, no caso aí, já a ordem de serviço para a execução da aula. Mas o prefeito, ele tem uma vantagem, né, ele, assim, ele estuda muito, ele analisa muito e tudo, toda a administração de Guerreiro, todas as secretarias, a gente faz as coisas tudo de forma planejada. Então, você pode ver, o prefeito anunciou, por exemplo, vou citar um exemplo da feira livre lá, quando ele anunciou, eu fui a Brasília com ele, na época eu estava na Câmara Municipal, era líder dele na Câmara, a gente foi a Brasília, teve uma reunião com o ex-ministro Marum, o pessoal do governo, senadores, e disseram, um vai dar não sei quanto de recurso e tal, acabou não vindo todo recurso, o prefeito, não, já anunciei, nós vamos fazer, nem que seja com fonte zero, pode dar a ordem de serviço, vamos fazer a obra. E hoje a obra está pronta, e agora ainda vai acabar os detalhezinhos de estacionamento, de pavimento ali, na parte externa da feira. Então, essa é a vantagem da gestão Anjo Guerreiro, a gente vai concluir, sem dúvida nenhuma, essa obra, independente de onde vai vir o recurso, então isso é importante dizer à população, a gestão Anjo Guerreiro, ela tem início, meio e fim, então não vai ter obra inacabada, não vai ter obra anunciada, com ilusão, vendendo expectativa, criando expectativa, e não concluir. Então, eu fico muito feliz de poder estar a frente dessa pasta, e também aproveitando aqui, o Nino, o Cacilda também, já está pronto o projeto, a gente só está discutindo a questão da energia lá, com placa solar, e aquele gerador de calor, é onde o prefeito já também, em breve, estará dando a ordem de serviço de uma piscina semiolímpica, e duas piscinas de biribol. Nunca tivemos uma competição oficial de biribol, a não ser agora, na nossa gestão, como secretário da Sejuvel, fizemos um campeonato aqui de biribol, e é um pedido também desses atletas. Então, essa piscina também é uma conquista, que nós temos mais de 400 inscritos para hidroginástica, para natação, uma forma de incentivar as crianças a aprenderem a nadar. A gente mora numa cidade, onde é rica em água, tem praias, rios, lagos, enfim. Então, a gente está avançando, mais de 400 atletas do nosso município já viajaram, nesse período que eu assumi a secretaria, a gente dando todo o suporte, uns com transporte, alimentação, hospedagem, a Aninha, recentemente, de atletismo, a gente falou do atletismo, foi para Aracaju, disputava, recebeu medalha de bronze, ficou entre as três melhores do Brasil. Olha a pontuação aí, como você disse, treinando numa pista daquela que não é adequada. Então, isso mostra o empenho, o resultado está aí. Quando a gente vê, realmente, o comprometimento das pessoas, eu quero agradecer aqui todos os professores da Sejuvel, todos os nossos servidores do administrativo, que vêm, realmente, desdobrando. Ô, secretário, inclusive, na sessão desta semana, da Câmara de Vereadores, a área do esporte foi bastante criticada, e principalmente para a oposição, dizendo que, ah, não está tendo investimentos no esporte. O senhor concorda com isso ou não? É do orçamento nosso, eu não concordo, eu acho que tem todo o direito. A crítica, desde que seja construtiva, e não politicagem, eu acho que a crítica, quando ela é construtiva, ela é essa lutar, ela é importante. todo servidor, toda pessoa que ocupa um cargo público, quer seja comissionado ou eletível, ele está sujeito a críticas, é importante, mas eu prefiro mais a sugestão, eu acho importante as pessoas da sugestão ajudar. Agora, às vezes, falar por falar, é preciso ter dados. Por exemplo, quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos um orçamento pífio, era 3 milhões e poucos mil reais, hoje nós subimos para 8 milhões de orçamento, e vai ter muita coisa boa, eu não sou de botar os carros diante dos bois, mas o prefeito de breve, eu acredito que vai estar anunciando mais projetos, que a Serjuvel está encampada, em realmente fazer o melhor para o esporte, graças ao trabalho que a gente vem realizando. Como eu disse, as viagens, os times hoje, nós temos desde escolinha de futebol, até a melhoridade, você vê, nós sediamos os jogos escolares da juventude, mais de 600 atletas vieram de fora, com a infraestrutura que nós oferecemos, a gente teve que ir na correria, organizar as coisas, em relação a pandemia que estava paralisada, organizamos os estádios, organizamos as quadras, para poder receber esse pessoal, a melhoridade, nós compramos mais de 1 milhão e 200 mil reais, de materiais esportivos, isso inclui, desde uniforme, bola, todos os equipamentos, para poder facilitar a prática do esporte, do nosso município, coisa que antes a gente não via, então o prefeito, ele pediu para mim o que? Eu agradeço a confiança, que ele depositou na nossa pessoa, ele pediu, eu quero fazer que você, faça a diferença, à frente dessa pasta, porque você sabe, não quero criticar outros gestores, cada um tem uma gestão, da forma que ele tem a competência, e da forma que ele acha que tem que administrar, mas tem muito campo para o esporte, a gente precisa buscar parceria, eu fui recentemente a Campo Grande, a gente vai estar anunciando, conseguimos um recurso já, para fazer mais obras entre as lagos, em breve o prefeito vai estar anunciando, então é isso, a gente usa o trânsito que a gente tem, político e a competência, acima de tudo, porque precisa ter gestão, essa conversa, mas tem que ser da área, mas tem que ser não sei o que, tem que ser doutor, você precisa ter gestão, e eu graças a Deus, eu na minha vida, tanto particular, como na minha vida privada, quanto na pública, a gente procura fazer o melhor, então eu agradeço ao oportunidade do prefeito, de estar dando condições, para que a gente faça a diferença, agora precisa ter gestão, eu chego, apresento o projeto, prefeito, o projeto é esse, ele olha, analisa, não faz, não aguarda, então as coisas estão acontecendo, e tem muito mais, para vir a acontecer, todos os segmentos, não é só igual falam, é só futebol, não, futebol também, que merece todo o respeito, como o atletismo merece, nós temos o maior investimento, que vai ter no esporte, vai ser esse, da pista de atletismo, essa reforma, e praticamente a construção, não é nem reforma, então, nós estamos avançando muito, e eu acho assim, todos que quiserem somar, e vir para dar sugestão, eu atendo a todos, nós tivemos um campeonato agora, quase mil pessoas, no estado do madrugadão, abertura do, do torneio início, do campeonato, amador e varziano, teve lá alguns vereadores, teve a população, e eu gosto, toda semana, três vezes por semana, eu jogo futebol, eu gosto disso, é o amante do esporte, a gente faz aquele que gosta, eu tenho o maior orgulho, de dizer que eu treinava, no time do Dori, no oratório, com oito anos de idade, então a gente gosta do esporte, então eu fico muito feliz, de poder hoje estar aqui, anunciando, essa obra emblemática, de fundamental importância, para o esporte do nosso município, e pode ter certeza, que muito mais virá pela frente. Pois é, estão me perguntando aqui, secretário, se a arquibancada, também será reformada, do estádio da área? Não só reformada, não sei quem perguntou aí, mas eu quero dizer para você e a ouvinte, não só reformada, como nós vamos fazer três arquibancadas, uma ampliável, desde onde já existe aquela arquibancada, hoje de alvenaria, de cimento, até no final, chegando ali no Samo, no Samo, vai manter atual, vai reformar e ampliar, que bacana, até porque aquela é histórica também, né? É histórica, a gente vai procurar, preservar tudo aquilo, a identidade da área, e vai promerecer, só que de forma moderna, e uma pista oficial, como eu disse, e a gente está torcendo aí, para que a gente possa, quando for inaugurada, trazer nomes, de adivio internacional, para poder participar dessa inauguração. Isso é importante, a gente sabe, por exemplo, o Zequinha Barbosa, tanto que ele cobrou, tanto que pediu, solicitou, isso é importante, né? Porque o Zequinha, nacionalmente, é uma pessoa muito reconhecida, e saiu aqui de Três Lagoas, né? O Roberto Oliveira, por exemplo, ele diz, olha, finalmente despertaram, que o esporte e educação, é a base para as crianças, saírem das ruas, e ter nos finais de semana, um entretenimento, para distrair. Parabéns, o Roberto Oliveira, que mandou esse recadinho para a gente, o Mário Ferreira de Medeiros, ele diz, bom dia, e a equipe de futebol de campo, para representar Três Lagoas, no Estado, está perguntando. Nós temos, sub-15, 17, 19, que a gente está preparando, inclusive de futsal e de futebol de campo, não é muitas equipes que podem participar, uma por modalidade, mas a gente tem dado todo o incentivo. Agora, as pessoas precisam entender, que às vezes, quando se fala de futebol profissional, eu gostaria, de ter um time profissional, de torço para isso, a gente tem um projeto já, mas é preciso muita coisa, não se pode pegar dinheiro, recurso público, e investir na equipe profissional, assim, da forma com que alguns, que às vezes são desinformados, e ficam falando, ah, mas o Tralagoa tinha que ter, não precisa procurar saber. A gente teve problema já, nós tivemos, aqui, inclusive, eu era presidente da Câmara na época, nós tínhamos um time aqui, profissional, você viu o problema que deu o Ministério Público, porque é recurso público de um centavo, a um ou dez milhões, quando você aplica em alguma coisa, quando você investe em alguma coisa, você tem que prestar conta. Então, houve esse problema, agora, precisa ter, é, é uma discussão a respeito disso, precisa apresentar um projeto, entendeu, detalhado, precisa ter autorização legislativa, para poder, a Prefeitura dar recurso, para o futebol profissional, mas a nossa função, essencial, da Sejuvel, é a gente fomentar o esporte de base, né, pegar como a gente, o professor general está fazendo, com a Ana, Laura, pega ela menina, menina com 10, 12 anos de idade, hoje já é medalha de bronze, a nível nacional, e outros e outros, que a gente tem aqui, jogador profissional, que hoje joga em grandes equipes, a nível nacional, que também saiu da base, das escolinhas, do incentivo, e a gente em breve, recebendo esse material, a gente vai estar, é, fomentando ainda mais, a escolinha de base, nos bairros aí, fazendo, não é só a escolinha também de base, é o, é o varziano, como a gente estartou agora, é o veterano, e com a novidade, né Ana, até as crianças, que vão disputar os campeonatos agora, de sub 11, 13, 15, 17, 19, vai ter premiação em dinheiro, e isso é um projeto de autoria, do executivo, onde a gente fez, junto com os professores da Sejuvel, apresentei o prefeito, prefeito disse, maravilha, é bom ter um incentivo, além de troféu e medalha, mandamos para a Câmara, a Câmara autorizou, e hoje é uma realidade, então todas as competições oficiais, da Sejuvel, tem premiação em dinheiro. Bacana, vereador, já não dá mais tempo para nada, já são 8 e 1, por conta do CBN, que vem aí, CBN Campo Grande, mas a gente, numa próxima ocasião, vai falar um pouco mais sobre esporte, que é muito importante, eu quero deixar registrado aqui também, o recadinho do Antônio, Toninho Ramos do São Carlos, ele diz, olha, fala para o secretário manter também limpo, aquela quadra de areia lá da Lagoa, para o pessoal que usa bastante lá, está dado o recadinho, obrigada secretário, na próxima ocasião, a gente fala mais de esporte. Tem mais aqui, tem um jornal grande aqui, de tantas coisas que a gente realizou, mas em outra oportunidade, a gente vai falar, e só respondendo o Toninho ali, ali nós vamos mudar aquela quadra, a intenção nossa é fazer isso, é preciso de uma licença, ali do meio ambiente, mas ali por causa das pombas, e não tem como você cortar a árvore ali, e tirar as pombas dali, elas às vezes cagam ali, então não é que está suja, por causa dos cocôs da pomba, a gente constantemente está limpando, mas enfim, é muito trabalho, uma dedicação, um bom dia a você, a todos os ouvintes do ISN. Obrigada secretário, na próxima ocasião, a gente vai falar mais de esporte, eu quero agradecer o secretário Antônio Realino, novidade então, Três Lagos terá uma pista de atletismo, o estádio da Rádio Reformada, e eu quero mandar um abraço especial, para o professor Reinaldo Abrão Camargo, porque esse realmente, merece todo o reconhecimento, quanto luta ali, com aquelas crianças, aqueles jovens, ensinando o atletismo, e levando essa meninada, para competir, professor, parabéns pelo teu trabalho, olha aí, lutou tanto, agora vai ter essa pista, de atletismo emborrachada, oito e dois, já estamos chegando ao final, do RCN Notícias, desta sexta-feira, agradecendo a todos, pela audiência, muito obrigada, pela tua participação, a gente volta na segunda-feira, a partir das seis e trinta, em mais uma edição, do RCN Notícias, um excelente fim de semana, para você, e se cuida. RCN Notícias, Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade, ligue 3524-1422. MADEMAS, MADEMAS,